Música O repórter setorial está de volta. Quais os cuidados e precauções quanto ao que divulgamos nas redes sociais? Ao que você acompanha agora na continuação da série, hashtag você na rede. Você usa a internet para trabalhar? Busca se manter informado procurando notícias ou acessa as redes para conversar com os amigos, ver fotos, vídeos. Muitas vezes nos esquecemos de tomar cuidado com o que é divulgado. Ao ser postada, a informação se torna pública. E uma vez na rede, sempre na rede. Mas as pessoas geralmente têm um comportamento um tanto indiferente nas redes sociais. Isso que é perigoso. E esse dado, estando ali disponível, vai ser utilizado em relacionamentos, em entrevistas de empregos, em possíveis relações de negócios, em todos os lugares. E o pior da internet é que ela mantém histórico. Então, muitas vezes a pessoa corrige um dado, apaga um dado, mas aquele dado já se propagou para outros cenários e ela não tem mais o controle daquela informação. Crimes na internet têm se tornado cada vez mais comuns. E isso pode ser caso de polícia. É importante lembrar que uma tela não é o suficiente para te proteger. Na minha visão, não tem um mundo real e um mundo virtual. Tudo é a mesma coisa. O que você tem é um mundo real com algumas situações que estão relacionadas a esse mundo que se chama virtual. Os hábitos que as pessoas têm no seu cotidiano, na vida do dia a dia, elas não trazem esses mesmos hábitos. Por exemplo, para redes sociais, para a área de TI, para a área de internet. É como se ele vivesse vidas separadas. E quando isso não é o correto. Se você não abre a sua porta para um estranho que toca a sua campainha de noite, porque você teme que possa ser algum malfeitor, as pessoas fazem isso com uma facilidade incrível numa internet. Que fornecem os seus dados, abrem as suas informações pessoais para pessoas que eles não têm a mínima noção de quem é. É isso que torna o ambiente virtual muito mais perigoso, porque você nunca tem a absoluta certeza de que a informação que você está vendo é verdadeira e a pessoa que está do outro lado da tela é quem você pensa que é. Assim como tomamos cuidado ao andar na rua, é importante se proteger na internet. Mas que tipo de informação nós não devemos compartilhar? Eu chamo agora a Gisele Ferri para o plantão da redação. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou um balanço da campanha de vacinação contra a gripe. E com base nos dados informados pelos municípios paulistas, durante o período de 17 de abril a 7 de julho, foram imunizados 11.043.462 pessoas só no estado de São Paulo. E aqui no vale foram contabilizadas 748.634 pessoas vacinadas. Um acidente fatal envolveu pai e filho de 8 anos após o carro capotar e pegar fogo na altura do quilômetro 111 da rodovia Dutra, em Taubaté. O carro das vítimas tinha a placa de Pindamangaba. Segundo a polícia militar, o acidente foi por volta das 14h30 no sentido São Paulo. A lentidão chegou a 14 quilômetros e somente às 18h as pistas foram totalmente liberadas. Nenhum ocupante dos caminhões envolvidos no acidente se feriu. Segue o repórter Setorial. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do mês de junho, teve queda de 0,23%. Com isso, o primeiro semestre deste ano fechou com o índice em 1,18%, bem menos do que o registrado no mesmo período do ano passado, que foi de 4,42%. Isso mesmo, Thaís. A última vez que houve essa queda foi há 19 anos. Eu estou aqui com a economista Marcela Moraes e ela tem outras informações sobre esse assunto. Olá, Marcela. Explica pra gente, a queda da inflação em junho foi um bom sinal para a economia do Brasil? É um pequeno sinal de que estamos passando por uma pequeníssima melhora, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Foi uma queda ainda muito pequena e que ainda nós não vamos sentir no bolso na nossa cesta básica, mas já é algo para a gente se alegrar. E o que representa para a recuperação econômica do Brasil, como por exemplo na geração de empregos? A partir do momento que eu tenho uma queda da inflação, isso estimula o consumo. A partir do momento que eu tenho o consumo, eu tenho um aumento da minha produção, por meio, então, desse aumento desse consumo. Então, isso pode levar a uma recuperação da economia, mas isso ainda tem muito o que se discutir. E ainda é bom que a população coloque o pé no freio nos gastos? Ah, sim. Se você observar, a gente teve reduções em coisas que não estão relacionadas ao nosso dia a dia. Então, nós tivemos redução, por exemplo, no combustível, que esse a gente consegue sentir, mas, por exemplo, a nossa cesta básica ficou um pouco mais cara. Por quê? Os nossos produtos agrícolas, muitos, estão passando por entre safras e isso eleva o preço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E quais itens colaboraram para baixo desse índice? A gasolina, a energia elétrica foram os que mais auxiliaram a queda da inflação. Qual a expectativa para os próximos anos, para os próximos meses? Ainda é muito complicado dentro desse cenário político que nós estamos passando a gente discutir algo para os próximos anos. A gente pode ter uma melhora econômica depois das próximas eleições. Então, a gente visualiza uma recuperação econômica em 2019 ou 2020. Mas esses sinais, como ocorreu esse último mês, redução da inflação, isso mostra um sinal que a economia começa a se recuperar. Marcela, o presidente Michel Temer disse que não existe crise. Até que ponto isso é verdade? Crise existe. Nós estamos passando, a nossa taxa de desemprego está alta, a nossa inflação está sendo controlada por políticas econômicas. Então, nós estamos com crise. O que acontece é que a gente está passando por momentos de melhoras. Então, esse, por exemplo, foi um pequeno momento de melhora na minha economia. Que isso não está se repetindo nos outros meses. Se a gente analisar o acumulado dos últimos 12 meses, a gente vai ver que a gente está ainda num processo inflacionário. A economia só retoma quando eu tenho a redução na taxa de desemprego, aumento na produção e aumento no meu consumo. Tudo isso unido leva ao crescimento da minha economia. Muito obrigada, Marcela. Então, como a própria economista disse, ainda é bom a gente continuar com o pé no freio nos gastos. Segue o repórter setorial. O Ministério da Educação liberou mais de 287 milhões de reais para as escolas públicas no Brasil. O dinheiro vai ser usado para reparos e conservação das unidades de ensino. Em meio às discussões sobre educação no Brasil, o Ministério da Educação anunciou um investimento de 286 milhões e 970 mil reais para as escolas públicas de educação básica no país. Os recursos devem beneficiar mais de 21 milhões de alunos em 87.700 escolas. Com o dinheiro, as unidades de ensino vão poder fazer pequenos reparos e investir na manutenção e na conservação da infraestrutura das instituições. A verba também pode ser utilizada para a compra de material de consumo e de bens permanentes. Esse montante vai ser pago às escolas em duas parcelas durante o ano. O valor definido pelo MEC é referente ao programa Dinheiro Direto na Escola. O projeto foi criado em 1995 e tem o objetivo de dar essa assistência financeira suplementar às instituições de ensino públicas, além dos valores que já são destinados no orçamento anual dos municípios e estados. Um levantamento feito pelo Movimento Todos pela Educação no ano passado revelou que apenas 4,5% das escolas públicas do país tem todos os itens de infraestrutura previstos em lei no Plano Nacional de Educação. Itens como energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, espaços para a prática de esportes e equipamentos e laboratórios de ciências não são realidade para a maioria dos alunos brasileiros. Os dados confirmam a teoria defendida em um estudo de junho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de que o real problema da educação no país não é o direcionamento da verba e sim a má gestão desses recursos. O governo federal lança novo programa de incentivo ao audiovisual e com liberação de verbas para as novas mídias. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto. O cineasta Lancho Asvar Berg tem dois curtas-metragem no mercado, produzidos com financiamento do Ministério da Cultura. Este último filme, Ninguém Nasce no Paraíso, rodado em Fernando de Noronha, trata de uma questão social que é a proibição de partos no arquipélago. Na quinta-feira eu tive meu último pré-natal, eles conversaram comigo, só me deram boa sorte agora. O curta já foi premiado em festivais nacionais e internacionais e cinco novos editais para o setor audiovisual foram lançados pelo Ministério da Cultura. Para o cineasta, eles representam o principal incentivo para a produção de cultura no país. É fundamental os editais públicos, esses incentivos para a realização do cinema no Brasil como um todo. Para o curta-metragista, então, é fundamental. É difícil você hoje conseguir captar recursos financeiros sem que haja um aporte considerável dos editais, dos financiamentos públicos. A ideia dos cinco editais é valorizar novos talentos e atender as demandas do mercado para a produção cultural de novas mídias. Pela primeira vez, uma edital do Ministério da Cultura vai financiar projetos para jovens que produzem vídeos para a internet e um outro para o desenvolvimento de aplicativos e jogos eletrônicos. A gente tem no de web 50 mil para cada projeto e no de aplicativo são 20 mil reais. A gente chegou a esses valores fazendo uma pesquisa do custo mais ou menos de um aplicativo hoje em dia e no de web, por exemplo, a gente fez uma média da quantidade de episódios. Então, a gente está exigindo pelo menos duas publicações mensais no período de oito meses para a gente incentivar a continuidade desses canais. O que acontece fora da nossa região também destaque aqui, no Giro de Notícias. Ok, vamos às notícias. O Senado Federal aprovou ontem a proposta de modernização da legislação trabalhista. Foram 50 votos a favor, 26 contra e uma abstenção. A nova lei altera mais de 100 pontos da CLT e traz grande mudança na relação entre patrões e empregados. O texto agora segue para a sanção do presidente da República, já que todos os destaques e emendas foram rejeitados. A Anatel, agência nacional de telecomunicações, irá bloquear os celulares que não têm certificação da agência e e-mail válidos. A previsão inicial é que o cancelamento das linhas começasse a ser feito em meados de outubro, mas as operadoras solicitaram uma adequação no prazo para implementar o processo. O presidente Michel Temer fez um pronunciamento na noite de ontem e se mostrou satisfeito com a aprovação da reforma trabalhista no Senado, chamado por ele uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. O presidente agradeceu a deputados e senadores e afirmou que a nova legislação trará empregos e deixará o país mais competitivo. E já já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. E ainda nesta edição, já estão valendo as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil. Quem vai aproveitar o mês de julho para viajar, deve ficar atento às mudanças. É no próximo bloco. Voltamos já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto